Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos, semeados em meu subconsciente, estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, se manifestarão em forma concreta, com certeza. No mundo do Tiçô, criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo do Tiçô se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo do Tiçô. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, eu as enfrento com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi que sou filho de Deus. Se desfizeram todas as amarras com que eu prendi a mim mesmo e me torno agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo se concretiza infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento está jorrando do meu interior a nova força vital. Está nascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Ó ano da melhora de todas as coisas. Ano da realização de todas as aspirações. Ó como sou feliz. Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no like. Assim você ajuda nosso canal a crescer e divulgar para mais pessoas estas mensagens maravilhosas que transformam a nossa vida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.